Cara, era absolutamente 8 horas da manhã no sábado, quando minha mãe resolveu me acordar. Mas o pior que não era, pra jogar bola e na praia eu fazia qualquer coisa legal. Era pra ir numa festa de batizado da filha da prima dela, que mora lá não sei onde, eu nem conheço direito. Eu fui, né? E tive que aguentar um monte de tia chata no meu ouvido. Nossa, como cresceu! Cadê meu rapazinho e as namoradinhas? Pô, que saco, né? Olha a minha idade. E o pior de tudo é que eu tinha marcado o Cacarol, já li lá na academia e vi a minha ensaia. Só que eu não pude ir. Pô, ninguém merece, né?